Mestrado da putaria, não te ensina gostoso, dando aula na sua brinca Aqui não tem nota, nem recuperação Não tem solvamento e se aprende com tesão De quatro, entre no cu Cu, 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 cu É no canto com cu Mulher Pra quem não sabe, isso aí aconteceu na UFMA, Universidade Federal do Maranhão Foi uma palestra promovida na UFMA que trouxe como palestrante a professora e compositora Tertuliana Lustosa E ela trouxe essa linda canção aí que tá pronta pra todo mundo ouvir no almoço de família no domingo Ah, mas tava fora de contexto, você tem que ver o contexto todo E tem contexto isso? Mulher, me ajuda a te ajudar, mulher Me diz que o contexto é esse que uma mulher sobra numa mesa de uma faculdade cantando e educando com o cu Eu tô me sentindo um velho conservador de 70 anos A prova desse vestibular é onde? É na 01? Isso seria o episódio das leirinhas? E a pergunta que não quer calar O que seria educando com o cu? Muitos questionamentos Tchau, activem! Tchau, tchau! Obrigado.